Tchau a tutti, sono Sara Barone e hoje vamos ver como se diz EU GOSTO em italiano. EU GOSTO é MI PIACE, MI PIACE. Essa é uma palavrinha que vocês vão ouvir bastante. EU GOSTO MUITO DE CORRER, MI PIACE MOLTO CORRERE. EU GOSTO DE VIAJAR, MI PIACE VIAJARE. EU GOSTO DE CUSINAR, MI PIACE CUCINARE. E você, o que você gosta de fazer? E a te, que coisa ti piace fazer no tempo libero? Praticchi a sua resposta aqui nos comentários e marque um amigo que você convidaria para fazer essa atividade. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Tchau!